MÚSICA Tô fazendo uma música aqui mano, tô estudando aqui Vamos escutar, vamos escutar Pô, vamo ver aí, sabe que nessa vida aí é Se não estudar né, vamo lá Tô aqui, tô levando uma fé que essa música vai bombar Vem, vem, dá teu parecer Vê o que tu acha aí mano Essa não é a solção Fazer a tona ser passada Todo ódio derramar toda mágoa A quantidade do teu coração É, quem foi que disse Que essa mágoa vai passar Me fazendo tudo aquilo que um dia Toda noite te vem perdendo o som De tanto chorar O mundo da volta O que teu planta tu vai colher O que fizeram contigo no passado Se vingar de mim não vai resolver Dela essa angústia A decepção Amar do sofrimento Causa desilusão Brincar com o sentimento Sabe que Dão demais Tá me dando Troco Por alguém que Não te quer mais Eu te avisei Essa não é a solução Trazer a tona ser passada Todo ódio derramar toda mágoa A quantidade do teu coração É, quem foi que disse Que essa mágoa vai passar Me fazendo tudo aquilo que um dia Toda noite te vem perdendo o som De tanto chorar O mundo da volta O que teu planta tu vai colher O que fizeram contigo no passado Se vingar de mim não vai resolver Dela essa angústia A decepção Amar do sofrimento Causa desilusão Brincar com o sentimento Sabe que Dela essa angústia Dela essa angústia A decepção Amar do sofrimento Causa desilusão Brincar com o sentimento Sabe que Dela essa angústia Por alguém que não te quer mais Se não me queria Essa não é a solução Se não me queria Essa não é a solução Por causa do seu amado Me fazendo de otário Só pra alimentar o ódio do teu coração Por causa do seu amado Me fazendo de otário Só pra alimentar o ódio do meu coração Por causa do seu amado Eeeeh